A ergonomia é uma área multidisciplinar, ou seja, qualquer graduado de nível superior pode atuar, independente da área. Claro que não é assim, me formei na faculdade e vou entrar numa empresa e atuar com ergonomia. Não, porque você viu ergonomia na faculdade? A maioria não vê nada. Então, o que você precisa? Se capacitar na área. Você tem dois caminhos para se capacitar e poder atuar. Você pode fazer uma pós-graduação e você pode também se habilitar com cursos práticos de ergonomia. Qual que é a diferença? Quando você faz uma pós-graduação de ergonomia, você pode atuar e você recebe o título ergonomista. Mas é obrigatório? Não é obrigatório. Você pode se habilitar da segunda forma, que é como? Se capacitar com cursos práticos de ergonomia. E aí o nome que você recebe, que você pode usar depois disso, é consultor de ergonomia. Nós temos essas duas nomenclaturas para a nossa profissão. Ambas podem atuar fazendo todos os serviços da área de ergonomia. A diferença é que um título vem através da pós, o título ergonomista. E o outro título, o título consultor de ergonomia, é para todo mundo que não fez pós. Que optou se habilitar, se capacitar através de cursos práticos.